A pauta da sessão do dia 12 contava com um projeto relativo a créditos adicionais para a FUST, a Fundação Universitária de Taubaté. A proposta é de autoria do prefeito José Saldi, mas a iniciativa partiu do diretor-presidente da Fundação, Ivair Alves dos Santos, que pede a abertura de créditos de R$ 950 mil. Do total, R$ 750 mil deverão ser destinados à reforma do seu próprio imóvel, R$ 50 mil para sua manutenção e R$ 150 mil para a realização de parcerias com a Universidade de Taubaté. Na justificativa anexada pelo prefeito ao projeto, Ivair afirma que a recuperação do imóvel visa a exploração econômica a fim de angariar receita. Além disso, ele explica que o total de recursos financeiros é proveniente do excesso de arrecadação do exercício atual e anulações de outras dotações orçamentárias deste ano. Após aprovação em duas votações, o projeto só depende da sanção do Executivo.